Salve, salve, rapaziada que me acompanha aqui no canal. Pra quem não me conhece ainda, eu sou o Oda, sou músico e produtor musical aqui na Blue Note Studio. E hoje eu tô aqui pra resolver um problema que a galera tá tendo aí. Na hora que a galera tá dissolvendo as partes do Groove Agente dentro do Cubase, parece que a CPU vai explodir, né, bicho? Parece que o computador vai explodir. O computador começa a travar e a galera não tá mais conseguindo trabalhar, beleza? Mas antes de mais nada, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa teu like, teu comentário, compartilha esse vídeo com seus amigos pra que a gente possa alcançar o maior número de pessoas. Também quero dizer pra vocês que eu tenho um grupo do Cubase lá no Telegram, aonde só tem ninja, bicho! E se você quiser fazer parte do grupo do Cubase lá no Telegram, eu vou deixar meu Instagram aqui agora, me segue lá no Instagram, me dá essa moral e me chama no direct que eu tô adicionando no grupo, beleza? Também lá no grupo do Telegram tá rolando, então, um Cubase genérico bem estável. Então, se você quiser fazer parte e ter acesso a esse Cubase, me chama aqui no Instagram que eu já tô adicionando no grupo e você vai ter acesso a esse Cubase genérico estável, beleza? Então, vamos lá pra tela do computador, que é lá que tudo acontece! Então, rapaziada, essa semana eu lancei um tutorial falando do Groove Agente, né? Como é que o Groove Agente funciona, uma sacada muito legal, se você não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar o link aqui agora. Falando como o Groove Agente funciona e tudo mais, e a galera, inclusive da música eletrônica, veio em peso no meu direct lá no Instagram, né? Me dizendo que não consegue usar o Groove Agente nas suas produções, porque quando eles vão dissolver as partes do Groove Agente, né, o MIDI dentro do Cubase, o computador fica lento, começa a travar, né, e não tem como trabalhar, e acabam desistindo de usar o Groove Agente. Então, agora eu vou mostrar pra vocês algumas sacadas e como isso funciona, beleza? Então, eu vou fazer o procedimento normal que a galera faz, né? Então, a galera vem aqui, track, e vai adicionar o Groove Agente. Olha aqui, Groove Agente. Então, tá, abriu o Groove Agente, né? Eu vou montar aqui um looping só pra... Só pra gente ter como base, ok? Então, eu vou vir aqui, vou pegar uma introdução. Ok, esse foi o logão. Vou adicionar aqui só pra gente poder trabalhar, ok? Ok. Vamos ver como é que ficou? Acho que tá legal. Acho que tá bom. Vamos dar um bounce aqui. Ok. Vamos dar uma ouvida pra ver como é que ficou. Ok. Beleza. É isso aí. Então, o que acontece? Agora, como eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer, a galera vai dissolver em partes. Prestem atenção aqui do meu lado direito, ó. Aqui, onde a gente carrega os VSTs. Deem uma olhada no que vai acontecer aqui agora. Mas antes, eu quero mostrar uma sacada pra vocês. Olha que legal. O Cubase tem um sistema de mapeamento de MIDI. Que é muito legal. Você pode selecionar aqui. Aí, vocês vão vir aqui no cantinho aqui, ó. No Droom Maps. Clicou com o botão esquerdo do mouse, vai vir aqui, ó. Create Droom Maps from Instruments. Clicou. Olha só. Olha como é que ficou aqui, ó. Eu vou até tirar o botão aqui. E aí, eu vou dar dois cliques aqui, ó. Olha só. O Cubase mapeou tudo pra mim, ó. Aqui tá o nome das peças, né? O kick, né? Aqui tá as cifras das tonalidades. Olha só que legal, ó. Você pode trabalhar por aqui. Olha só. Essa função é muito legal e eu uso muito quando tô fazendo pré-produção. Montando as minhas baterias aqui no Groove Agente. É muito legal essa função de mapeamento. Muito massa mesmo. Beleza? Então, vamos lá. Então, feito isso, a galera vai vir aqui, né? Sempre vem aqui, selecionou e vai vir aqui, ó. Mid. Dissolve Port. E olha só. Prestem atenção aqui do meu lado direito aqui, ó. O que vai acontecer aqui? Ok. Ok. Deem uma olhada aqui do lado. Que o Cubase abriu um Groove Agente pra cada peça. Olha aqui. Um Groove Agente pra cada peça. Certo? Isso, o que que acontece? Eu tenho aqui o kick, por exemplo. O kick, ó. Tem um Groove Agente só pra ele. Enfim, cada peça aqui tem um Groove Agente só pra ela. Cara, isso carrega o computador pra caramba. Agora, imagina se tu tem um MIDI gigante, né? Muita informação. E depois tem os plugins, tem que mixar. É bastante coisa. E se o teu computador for fraco, ele vai pipocar. Ele vai pipocar. Beleza? Então, o que que acontece? Eu vou dissolver tudo isso aqui. E eu vou mostrar pra vocês como eu costumo fazer. E como a gente vai resolver esse problema. Tá? Beleza. O que que acontece? É... Quando você vier aqui, ó. Pra adicionar em track. Ele vai... Tu tá dizendo pro Cubase que você vai querer trabalhar tudo individualmente por track. Certo? E quando você vem aqui em rack. Os VSTs vão funcionar como se fosse um módulo. E é aqui que é o furo da bala. Eu vou vir aqui agora pra mostrar pra vocês, ó. E vou vir... Abrir o Groove Agente. Abrir o Groove Agente. Certo? Aí eu vou vir... Aqui. Botão direito do mouse. E vou carregar... O mesmo preset que eu... Que eu trabalhei, né? Antes. Tá aqui ele. Ok. Agora. Agora eu vou arrastar... O meu Groove Agente. Aquela... Aquela trilha do Groove Agente que eu fiz antes. Pra cá. Certo? Pra cá. Mesmo procedimento. Tá tudo igual. Tudo igual, né? Olha aqui, ó. Se eu vir aqui. Create Maps. Olha aqui. Dois cliques. Tá tudo aqui. Mapeamento. Tá tudo aqui, ó. Tá tocando normal. Tudo tranquilo. Né? Tá tudo a mesma coisa. Só o que que acontece? Agora. O Groove Agente tá funcionando como se ele fosse um módulo. Vocês vão ver que eu vou separar as partes. Mas o Groove vai ter só um Groove Agente. Ele vai ser a sede. Ele vai continuar sendo a sede. Quer ver, ó? Então eu vou vir aqui. Tudo selecionado. Mid. Mid. Dissolve Ports. Deixa eu fechar aqui. Então OK. Tá tudo aqui, ó. Mutou lá em cima. E olha aqui do lado. Aqui, ó. Só tem... Eu vou tirar isso de cima. Eu só tenho um Groove Agente agora. E tá funcionando. Tudo certinho. E você não carrega o teu computador, né? Fica muito leve, né? E você pode aí fazer as suas produções sem estar fazendo que a CPU estore, né? Que se você tiver muita informação MIDI, imagina da forma anterior que eu fiz, quantos Groove Agente, né? O Cubase não vai abrir se você fizer, continuar fazendo daquela outra forma, beleza? Então é isso aí. Eu espero que esse tutorial tenha ajudado vocês de alguma forma, né? E galera, deixa um like no vídeo. Eu tô vendo que os vídeos estão tendo bastante visualização, mas não tá tendo like. E aí o canal pode parar por falta de like. É isso mesmo. Beleza? Então dá aquela força, deixa o teu like, deixa o teu comentário pra gente poder estar trazendo novas soluções, novos vídeos aqui. Isso é muito importante pro canal crescer, beleza? Um forte abraço. A gente se vê na sequência. Valeu!